Música 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 Ela vem do Paraná, a Maria Inês é um filme, ela é em Managari, política, ela já foi prefeita, ela já foi vereadora, ela é representante da EMS, ela é também do comitê, tem várias academias, é a Maria Inês, a Maria Inês Botelho, que é essa figura maravilhosa, porque eu conheço a Marcia Tritãs, porque eu morrei em Managari, e a gente vai se levantar a planeta, a cultura da EMS, a Maria Inês, ela está aqui mostrando o meu livro, o nosso livro, é uma antologia que a Associação do Dia, ela cria uma antologia para marcar os eventos, essa é a antologia que se chama Superação e Sobrevivência, Música 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 Música